O Senhor aqui, os aflitos, é muito importante para a história do Náutico. Eu vejo o pessoal falando dessa questão de ansiedade, da hora do jogo, né? Mas eu tenho aqui todos os ingressos dos jogos que eu vinha, dos aflitos. Fiz questão de guardar, porque eu sabia que a gente ia voltar. E voltar para casa, mesmo que apague-se as luzes da sua casa, você anda sem bater em nada. Na verdade, você não bate em nenhum objeto. Estar em casa é você conhecer cada canto, né? Cada cantinho. É você ter lembrança de cada lugar. O dia da volta para casa está chegando. E a gente resolveu relembrar alguns dos grandes momentos vividos aqui dentro do Estádio dos Aflitos. E tudo será contado por quem viu e fez parte da história. Eládio de Barros Carvalho. O Estádio dos Aflitos são quatro anos de saudade e 79 de história. Aqui teve grandes momentos que a gente viveu aqui. Porque foi uma época áurea do clube. Essa época foi a década de 60. O clube era, no norte e nordeste, ele era o campeão de tudo. Do norte e nordeste, do nordestão. Era vice-campeão brasileiro, chegamos a vice-campeão brasileiro. E no campeonato pernambucano. Campeão de 1963 a 68. Um dos maiores orgulhos dos alvirubros. O hexacampeonato. Eu reputo que seja a maior conquista que o clube já teve. Título conquistado dentro dos aflitos. O estado estava cheio. Cheio, cheio, cheio. Não tinha um lugar, não tinha nada. 50 anos depois, cada detalhe está vivo na memória de Ivan Brondi, um dos craques do Exxon. O gol do título na vitória por 1 a 0 sobre o esporte não foi dele. Mas como esquecer? Uma jogada que começou lá do lado esquerdo, com o Edi, e ele chegou quase na linha de fundo e cruzou. E mais ou menos aqui, nesse ponto aqui, Ramos chegou escorando ali naquele canto. Depois do gol, como é que foi a explosão aqui? Foi maravilhosa, uma loucura. Náutico hexacampeão em casa. Seis anos depois, em 1974, o estádio dos aflitos por pouco não vê outro hexa, o do Santa. Mas o Timbu foi campeão. Venceu os tricolores por 1 a 0. Vamos para 2001, ano em que o esporte poderia ser hexa, mas deu náutico. E 2002, veio o bicampeonato. Apesar de não ter sido aqui o título, né, ter sido ambos no Arruda, mas a emoção que foi vindo aqui é indiscutível. Em 2001, o primeiro jogo da final contra o Santa foi no estádio Virrubro. Vitória por 2 a 1. Posso dizer que a gente ganhou sim o campeonato aqui. Os jogos decisivos que a gente ganhou, ganham aqui. 2002, troféu conquistado no Arruda de novo, mas a primeira partida daquela decisão... Foi um ano ainda mais importante. Até hoje eu guardo o ingresso daquele primeiro jogo da final que foi, onde começamos a vencer o campeonato. 3 a 0 para o Náutico nos aflitos. Para o alvirubro Rafael Fonseca, um gol dessa partida inesquecível. Terceiro gol de Kuk, né, que é o artilheiro que marcou a minha geração. Foi uma retomada de bola. O Edu Manga, ele faz um lançamento aqui pra mim. O Nilson veio saindo, fechou. Fechou o ano. Quando ele fecha aqui, o chute cruzado, ela só tirando dele. O artilheiro Kuk também estava dentro de campo no acesso pra primeira divisão em 2006. Especial pra qualquer alvirubro. Em 2006 foi um ano muito especial, porque conseguimos o acesso, a volta, a Série A. Mas principalmente por tudo que aconteceu no ano anterior. 2005 perdemos o jogo pro Grêmio, mas o que aconteceu no ano seguinte, né, foi algo de enaltecer, porque toda a maioria das pessoas falaram que o Náutico nunca mais ia subir. Totalmente errados, no dia 18 de novembro de 2006, o mesmo estádio dos aflitos da derrota pro Grêmio viu a redenção. O jogo do acesso, Náutico 2 a 0 no Itulano. Eu estava exatamente aqui. Tinha uma grade que separava a social das cadeiras. O ensaio já estava abarrotado de gente. Capixaba e Felipe fizeram os dois gols. Os dois gols foram exatamente nessa barra aqui. Felipe, em 2006, né, pega uma bola aqui, perto da grande área, e dá em progressão, pra mim, nesse ponto aqui. Aqui na minha perna esquerda, né, poderia muito bem ter chutado a bola em gol. Não sei porque tem um capixaba livre entrando no meio. E na Série A tem episódio inesquecível também. Basta falar o ano que qualquer torcedor vai lembrar. 2012. A tabela naquele ano deixou pra gente o gosto de, além de vencer o Lula de Araújo nessa barra, também rebaixar o esporte. Tem que ser enaltecido, sim. Enaltecido muito esse efeito, que foi rebaixar a equipe do esporte pra segunda divisão. Foi um dos momentos mais emocionantes que eu vivi aqui, e por isso que a gente memorou muito lá na Série. Estes são apenas alguns dos momentos que estão na história dos aflitos. Neste domingo, na reabentura do estádio, é hora de colocar fim numa saudade que já dura quatro anos, e começar a escrever novas histórias. Ah, eu espero vitória, né? Que o náutico ressurja, né? Ressurja e seja um vencedor como sempre foi. Eu vi junto o nosso caminho futuro de muita luz. Muitos títulos, muitas vitórias, muitas comemorações, e com certeza de muita alegria pra ter sido a vergonha. Que meu filho, que tem sete anos, não viveu isso aqui ainda, possa viver tudo isso que eu te contei aqui, que eu vivi. É um amor enorme que eu sinto pelo náutico, que o filho também já está sentindo, e com certeza, estando aqui em casa, esse amor vai ser maior ainda.